Olá pessoal, estamos aqui na maravilhosa festa organizada por Edísio Bate-Bola Master, o primeiro Bate-Bola Master de Jatobá e a gente teve aqui a participação de jogadores de Petrolândia, de Paulo Afonso, Delmiro Gouveia, de Candidato de São Francisco, enfim, de toda a região e eu estou aqui com um dos grandes jogadores da época, o nosso amigo Mel aqui jogava demais, então eu quero que Mel diga alguma coisa, se você gostou da festa você veio para a festa, eu quero agradecer em nome de Edísio e eu quero saber se você realmente gostou da festa Ótimo, adorei, nós vamos primeiro agradecer a Edísio que eu faço esse evento e sei como é que é difícil e ver a galera lá mais uma vez, foi ótimo, maravilhoso Tá certo gente, então vamos curtir, comentar, compartilhar e se inscrever